E aí pessoal, para tudo, pra assistir o vídeo novo, eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos dar continuidade com a nossa série de gameplay em busca de um sonho. Mas antes, bora de likezinho logo agora no começo, comenta bastante o que você tá achando da série, dicas, sugestões. Se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Me segue lá no insta, arroba playluk pra ficar por dentro de tudo. Me segue também nas outras redes sociais, roxinha, tiktok, entra no nosso servidor do Discord e torne-se um membro aqui do canal, beleza? Todos os links estão aqui embaixo na descrição e bora jogar. Bom, galera, a dona Misuquinha acordou, ela tá o quê? Muito tensa, a diversão lá embaixo, esse traço insuportável, desesperada pelo ar livre. Vou te dar livre, vou te dar livre, vou te dar livre e fazer com que você se divirta ao mesmo tempo. Porque a gente o quê? Não perde tempo. Vou comprar uma bike pra ela, essa aqui, acho a cara de Misuquinha. E a gente já vai fazer o quê? Partir pro restaurante porque eu tenho novidades, galera. Tá, e vai se ajeitando aqui, tá? Enquanto isso, toma banho, cuida a criança, tá? E não, Terry, meu pai, eu tô confuso, eu tô que confundo. Tá e Terry, Terry, tá e o tempo inteiro, mas não tem problema porque começa com T e é tudo ruivo. Aqueles, né? Enfim, bora atravessar a rua e passar por essa tela de carregamento infernal. Enfim, ontem, galera, eu no meio do vídeo queria procurar o mod. Procurei, mas assim, daquela maneira rápida. Por quê? Porque estava no meio de uma gravação, não encontrei. Porém, assim que eu finalizei o vídeo, eu falei, eu vou achar alguma coisa que tenha a solução disso, porque não é possível. Alguém deve ter criado um mod que faça com que a gente possa escolher determinadas pessoas pra trabalhar com a gente, porque não é possível a gente ter que contratar o que eles mostram ali. Tipo, quatro, seis opções de sims totalmente aleatórios, sendo que a gente já conhece alguns, tem preferência por outros, né? E aí eu falei, pera, eu tenho quase certeza absoluta que a Little Sans lá, ela provavelmente tenha algo relacionado a isso e comecei a caçar e procurar. E aí depois que eu encontrei, eu fui testar e aparentemente deu certo. Mano, eu tô percebendo que aqui tem um monte de torrão de argila. Um monte. Tem aqui, ó, na frente de casa. Não sei o que acontece que nessa região aqui tem um monte de torrão de argila. Enfim, o mod, galera, é esse aqui. Ó, esse mod aqui, eu até encontrei uns outros mods que estavam lá naquele mod The Sims. Enfim, mas não funcionou. Creio eu que esse aqui é o que vai fazer funcionar. Eu dei uma testada por cima, mas a gente sabe que só no... Quando a gente tá jogando de fato que a gente vai saber se vai funcionar mesmo ou não. Mas, ó, o nome do mod é esse aqui, tá? Se eu, por acaso, esquecer de colocar na descrição, só procurar isso aqui, ó, exatamente isso, espaço The Sims, que vai aparecer. Aqui o da Little MS Sense, tá? Ó, tem português aqui, tudo bonitinho. Clica aqui, ó, pra fazer o download. Maravilha. É esse aqui, tá? Só pra contextualizar aqui vocês, porque a minha cara é de esquecer de botar o link. Pois bem, pra começar, nós temos que o quê? Clicar aqui no baratinho de anfitrião, sabe? E tem aqui, ó, restaurantes funcionários. Agora, a gente vai adicionar um traço que vai permitir que a gente... A gente adicione esse traço no sim escolhido. E isso permite que esse sim, com esse traço, apareça lá na galera que a gente vai contratar. Então, adicionar traço de chefe para... Bora procurar o nosso reizinho Ulisses! Aqui, que eu tentava de folga! Eu tentava de folga... Meu Deus, eu tô aqui quase chorando. Adicionar traço de garçom para... Calma, cadê meus garçom? Aqui, ó. Cherney, querido. Tá, cadê o restante? Olho lá, nunca critiquei, Olho lá. Nunca critiquei. Ava, minha melhor funcionária de todas. Ok, e a gente ainda pode escolher aqui, caso a gente queira, adicionar traço de... Anfitrião! Né, de anfitrião. Para a nossa queridinha ali, a Mina. E eu adorei o serviço dela. E eu acho que se for para contratar alguém para ser nossa anfitriã, por que não? A Mina, que não está aparecendo aqui. Ou apareceu e eu não sei. Não vi. Mas acho que ela não está aparecendo aqui porque ela já está contratada, talvez, tá? Enfim, bora ver se deu certo aqui a questão. Bora lá. Ai, meu Deus. Cruzem. Gente, cruzem os dedos. Cruzem os dedos. Deixa o like e comenta dedinho cruzado para dar sorte, para funcionar. Porque o nosso restaurante tem que dar bom a gente batalha. Lutou todo esse tempo. Tem que dar bom, cara. Então comenta, Figuinha, aí que vai dar certo. Vamos lá. Gerenciar funcionários. Gerenciar funcionários. Ulisses. Ulisses Perkin, cara. Eu contratei 30 conto a hora. Meu Deus, super faturou. Ulisses super faturou. Bob, vou ter que te demitir, tá, linda? Infelizmente. Oh, e se eu comprar mais uma... Mais um treco desse aqui? Dessa bancada aqui de cozinhar? E colocar dois chefes para cozinhar, mais a Misuki? Porque a Misuki não conta como chefe. Será que consigo fazer os três cozinhar? Porque aí teria uma agilidade do caramba aqui no restaurante. Porque quanto mais rápido fazer os pratos, mais rápido eles comem. Comendo mais rápido eles vazam. Consequentemente, mais clientes. Mais dinheiro. Podemos testar. Mas aí, a garotinha lá, a Bob, ela teria que estar no mesmo nível do Ulisses. Porque os nossos pratos e nossas bebidas tem muitas que são 5 barra 5, né? Então, vou ter que te demitir, Bob. Eu tenho amizade com você? Porque qualquer coisa eu te chamo. E a gente faz um intensivão ali na cozinha. Para que a gente possa... Para que a gente possa... Te contratar no futuro. Amei. Vou ter que demitir. Pô. A Mina, ela trabalha muito bem. Muito bem. Eu gostei da Mina. Mas eu vou ter que te demitir. E vou ter que demitir também. O... Coleman. Que também trabalhou bem. Mas assim... Vocês... É... É... Era um... Como eu posso dizer, galera? Era só ali no... Ai, meu Deus. O carro quase passa por cima da gente, meu Deus. Era só para substituir ali. A gente não contratou efetivado. Né? Era só para ontem. Era só para ontem, ué. Acontece. Fala, galera. Era só para ontem mesmo. Não precisa vir a partir de hoje. Mas saiba que gostei muito do serviço de vocês. E pode ser que no futuro... Eu contrate vocês. Que é a ideia da Mina. A Mina, eu quero muito que ela seja a minha anfitriã. E eu gostei da Bob. Quero muito que a Bob... No futuro seja a nossa cozinha. Ó, sumiu daqui a Bob. Sumiu daqui a Bob. Ih, meu pai. Eu tô achando que eu não tenho amizade com a Bob, não. Mas enfim. É... Meu Deus. Esse chernizinho lindo. Lindo. A Ava maravilhosa. E olhou lá. Olhou lá. Eu nunca... Nunca critiquei. Nunca critiquei. E aí, aqui no anfitrião... Eu quero botar a Mina. Nossa. Caramba. 20 contos. Quero botar a Mina... Para que ela possa... Calma. Adicionar traço de hospedeiro. Que no caso é o anfitrião. Deixa eu procurar a Mina aqui para ver se ela está aqui. Não está. Não está. Mas gente, agora que eu estou com a minha equipe completa. Meu Deus do céu. Eu estou querendo muito abrir o restaurante. Eu estou querendo... Mas como que está essa... Bom, eu vou fazer o quê? Vou abrir o meu restaurante. Tá? Ela está bem e tal. E assim... Como eu... Como eu... Contratei eles de volta. Eu quero o quê? Já botar os tracinhos lá diferentes. Porque tipo... Eu quero que seja uma estreia. Porque agora... Ontem foi só um aquecimento. Ontem foi só um aquecimento. Deu tudo errado? Nem tudo deu errado. Mas era um aquecimento. Hoje que vai ser a estreia mesmo. Achei meu tablet. Achei o meu tablet. Lembra que eu falei que tinha perdido? Tá aqui. Pois eu vou pegar depois. Ai, estou muito feliz. Estou muito feliz. Hoje eu quero atender tipo 50 pessoas. E o lucro de 20 mil. Joguei. Da outra vez lá. Eu falei... Falei lá. E deu quase, né? Hoje eu quero lucro de 20 mil. Porque eu vou comprar meu pontinho aqui, ó. Meu pontinho de... De que mesmo? Dos gentis e generosos. Né? Era isso que eu tinha comprado. Eu preciso comprar o bem gerenciado. Para eu trabalhar de fora. Ah, mas é que tipo... O meu objetivo não é trabalhar de fora. Né? Meu objetivo é estar presente. É... Tá. Vou comprar gentis e generosos. Que eu acho que ele deu um upzaço. Tá? Gentis e generosos. Vou comprar... É... Colheita extra. Tá? Colheita extra. Que aí vai ficar baratinho os ingredientes. E... Corrida para comida. Ainda me sobrou dois mil e tanto. Tá. Eu consigo recuperar tranquilamente esse... Esses... Pontinhos aqui. Para conseguir comprar esse... Bem gerenciado no futuro. Até mesmo quando eu terminar aqui. Profetizei. 20 mil hoje. Minhas estrelas foram reduzidas, tá? Para três. Mas isso não vai nos abalar. Tá? Vamos subir para quatro hoje novamente. Que eu estou com meus funcionários. Tá todo mundo neutro. Mas todo mundo vai ficar feliz logo mais. E confesso que me deu uma... Uma curiosidade gigantesca de... Ter outra mesa dessa aqui. Para poder cozinhar. E ter três cozinhando. Mano, se eu tiver três pessoas cozinhando... O bagulho vai ficar frenético. Vai ser incrível. E ah... Hoje é aniversário do Thay, tá? Não podemos esquecer isso. Bom... Bora abrir? Bora abrir? Abri. E vou abaixar aqui que eu não quero ver o look. Gente, que lindos. Lindos, lindos. Mas eu amo vocês. Eu amo vocês. Eu já quero o quê? Elogiar todo mundo antes mesmo de começar. Vocês fizeram muita falta ontem. Sério. Nunca mais me peçam folga. Nunca mais me peçam folga. Tá? Porque eu não sei viver sem vocês, gente. Não sei viver sem vocês. Trouxe o Thay pra cá. O Thay também. Você tá bem, criança? Tá bem. Criança tá bem. Tá de boa. Ó, teu tablet tá aqui. Já pega. Já coloca no inventário pra não esquecer. Ó, já chegou aqui a nossa primeira cliente. Tá? Ô, Terry. Chega aí, ó. Já recomendo aqui o prato pra ela. Vamos lá. Vamos lá que vai dar bom, gente. Ó, um suco propulsor. Tá? E uma maçaroca de vegetais. Caramba. Eu não sei. Vai dar bom. Vai dar bom. Dá boas lindas aqui também. Ó, Dorintim. Não faça que nem os outros. Vocês pegam daqui, tá? Porque nada a ver vocês entrarem aqui pelo banho é pra pegar comida. Não. Pega daqui, ó. Pra ser mais fácil, mais prático. Né, gente? Oi, gente. Tudo bem? Bem-vindos. Eu tô muito feliz com a presença de vocês. Tá? Lindíssimos. Tudo bem, moça? Como você tá? Eu já tô assim. Não vai ter hoje. 20 mil. 20 mil. E não vamos trabalhar muito. É 20 mil de boa. 20 mil de boa. Começou aqui, ó. Sai. Começou a sair. Ê! Até engasguei. Começou a sair os pratos. 863, moleque. 863. Gente. Gente. Eu gastei... Eu sei que é por conta das recompensas ali. Mas eu gastei 51 simônios. Deu menos 51 quando eu fiz esses pratos. E eu tô recebendo 800 e tantos. Que loucura. Hoje sinto que a gente vai conseguir 2 mil. Ô. 20 mil. Eu tô até, ó. Ó. Meu Deus. Aqui, ó. Aqui, ó. 56 esse prato. 56 esse prato. Vamos observar quanto que vai ser o lucro. Gastei 56 nele. Acho que vai ser 800 e tanto também. Porque foi o mesmo valor do outro, né? Vamos ver. 950 foi até mais. Caramba. Caramba. Ontem, só a Misuki na cozinha. A gente correndo pra lá e pra cá. A galera novata não entendendo do assunto. Foi complicado. Hoje, aparentemente, o negócio tá fluindo. Aparentemente, tá tudo bem. Espero que mantenha tudo bem. Olha aqui, olha aqui, ó. 5 estrelas, tá? 5 estrelas aqui também. Caramba. Bora recuperar nossas estrelas. Olha o tanto de gente nesse restaurante. E já tem galera indo embora. Olha isso. Já tá recolhendo tudo. Oh, maravilha. Aqui, olha aqui. 5 estrelas. Saiu com 5 estrelas. Gente. Gente. Meu Deus. Meu Deus. Eu quero muito ver como funciona o bar, sabia? Quero muito ver como funciona o bar. Tipo, eu fico aqui, a galera pede, a galera paga. Ah, eu queria saber como que funciona isso. Vou cuidar do bar aqui, só pra ver como funciona. Ó, tá tudo certo por aqui? Tô cuidando do bar. Será que alguém vai me pedir bebida? E olha pra vocês verem que maluco. Que eu falei pra vocês, né? Do Dream Team. Dream Team tá pegando a comida daqui do balcão. Não tá entrando pela cozinha, coisa que os novatos estavam fazendo. Você sabe a diferença, gente? De uma galera que manja, uma galera que não tá preparada. Vou ver daqui pros parceiros. Bora. Bora, oitocentos e tanto. Deixa eu ver aqui como tá. Excelente, excelente, excelente. Excelente. Misuke, né? Misuke, ela... Aqui, ó. Já tá fazendo a comida desses aqui também. Bora ver, bora ver. Três estrelas só. Gente, como assim? É pra tá no... Dez estrelas, aqueles, né? Ué, cadê a comida? Ah, tá. Só pedi uma bebidinha. Normal. Ih, Ulisses. Normal. Excelente. E aqui? Normal. Ulisses. Ué, Ulisses. Hum, temos que ver isso aí. Viu, Ulisses? Pra ele fazer uns drinks melhor. E olha, como ninguém sentou ali no bar e tem gente precisando de recomendação, eu vou lá. E olha, acho que aqui não consegue sentar, viu? Tá vendo? Não consegue sentar. Deixa eu arrastar essa comida pra cá, pra pessoa poder comer. Ai, Deus. Só que faltava. Ó, vou ter que mudar essa roupa. Essa roupa. Essa mesa aqui, viu? Olha essa mesa aqui cheia. Olha aqui a ideia. Essa ideia é muito boa. Porque parece que é mó galera juntas. Muito bom. Olha aqui, se liga. Chegou a comida deles? Mano, muito bom. Parece que tá todo mundo junto. Que da hora. Gente, eu esqueci da criança. Eu esqueci da criança. Não que ela esteja de mata. Só com um pouquinho de calor. Calma, é só trocar a roupinha. Não se preocupa. Tá aqui. Eu esqueci um pouco da criança. Mas tá tudo certo. Classificação aumentada. Classificação aumentada. Tamo com quatro estrelas. Vem dançar. Vem dançar pra comemorar, Thay. É que o Thay ficou lá fora, gente. E eu não passava a câmera por ele. E aí, opa. E tipo, o restaurante tá super lotado. Eu não sei se travou alguém na mesa. Ou se a galera consegue sair. Eu não tô conseguindo detectar isso aí. Viu? E olha a moça aqui, ó. Que tentou sentar aqui e não conseguiu. Tá comendo de pé, coitada. Tadinha. Queria dar a sobremesa grátis pra ela. Mas eu não vou conseguir, ó. Não aparece aqui pra gerenciar. E tamo tendo fila aqui. Ai, velha. Não acredito que você tá vindo. Não queria que essa velha viesse. Porque ela vai ficar batendo nos meus convidados. Meus clientes. Mas olha aqui. Temos fila na porta do restaurante. Isso quer dizer que todas as mesas estão ocupadas. Caramba. Tá desocupada aqui. Mas é que tem uma galera de pé. Provavelmente são as que estão sentadas nessa mesa. Como eu já tenho uma fila grande aqui, eu não vou permitir novos clientes, tá? Esse... Quem tá aqui espera. Tá? E vamos tentar acelerar aqui a produção dos pratos. Foi o que eu falei. Se eu tiver uma outra mesa dessa aqui, talvez... O negócio anda demais, viu? Mas ó, galera. Comeu vazou, né? Comeu vazou. Olha isso aqui, ó. Cinco estrelas. Cinco estrelas. Cinco estrelas. Isso. Gente, agora que vocês comeram, pode ir embora, por favor. A fila querendo entrar no restaurante. Gente, agora é sério. O pessoal tem que vazar. Tá? E a gente vai cantar parabéns pra você hoje, hein? A gente vai cantar parabéns pra você. Mas antes, deixa eu trocar sua fralda, né? Ó, essa galera aqui eu tenho certeza que eles já comeram. E eles estão aqui parados. Putz. Aí me ferra, tá? Aí me ferra. Olha, tem gente nova entrando. Aí não quer dizer... Aí, ó. A velha entrou. Isso quer dizer que tem gente saindo. Menos mal. Não tão travado. A galera tá dançando aqui. Jesus Cristo. Ai, meu pai amado. É, quer comer aqui no prato feito baibisuke? Tem que fazer reserva, meu irmão. Senão você fica aqui, ó, na fila. Gente, o Tai tá comendo uma comida. Feita pelo Ulisses. Onde ele pegou... Meu Deus, meu Deus. Ó, gente, tá dando certo. Tá dando certo porque a fila diminuiu aqui, ó. A galera tá saindo, não tão travados assim. Tem alguns travados, já percebi. Ofereci sobremesa pra ver se sai, né? Depois que comer, ver se sai. Mas, enfim. É isso. Tá lotadíssimo, tá um sucesso. Ó, aqui, olha aqui, que isso? Que isso? Astro Mundial. Astro Mundial no nosso restaurante. E ele falou que aqui, esse lugar é ótimo. Essas filuras, essas firulas aqui, devem atrasar pra caramba o povo. Ih, aqui deu ruim. Aqui deu ruim. Vou dar sobremesa grátis aqui pro famosão, né? Pra falar bem do meu restaurante. Ó, recomendação de prato, tá. Mano, a gente atendeu muita gente. Eu, eu, é sério. Eu preciso muito que a galera saia. Pra contar as estrelas, contar tudo bonitinho. Ó, aqui, ó. Esses daqui já tão aqui há um tempão. É muita gente da sobremesa grátis. Vai. Que saco. É, tipo, nem o, 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 é, o, o restaurante, o pacote, né? Do, do Escapada Gourmet. Ele é bugado já, nessa questão da galera ficar sentada e não sair. Teve comentário de gente falando da Sophie, que aconteceu isso. Comentário no vídeo da Sophie, que aí eu fui lá ver realmente a galera sentada. E eu reclamando da galera sentada. Reclamando do bug de oferecer pra mais de duas pessoas. Todos esses bugs que eu relato aqui nessa gameplay, eu relatei naquela gameplay sem o mod. Ou seja, o pacote ainda segue bugado. Não é o mod em si, né? Talvez o mod até ajude a bugar menos, sabia? Pra ser bem sincero. E olha, não temos mais ninguém na fila. Perfeito. Não vou abrir, não vou abrir o restaurante. Não tem condições. A gente já tá trabalhando há muito tempo. A galera vai começar a ficar cansada. Mas tem um monte de clientes aqui que... Que tão meio bugado, né? Caramba. Fazer um xixi aqui, Missouki. Olha aqui, olha aqui. Saíram. Saíram e deram cinco estrelas. Nossa, demorou muito. Demorou muito. Mas saíram finalmente e foi cinco estrelas, gente. O Lissus tá começando a ficar cansado. Ai, o Lissus. Eu sei, mano. Mas olha o tanto de gente que tem aqui. Charney, tá mandando bem pra caramba. Vou promover a garçom, tá? Ai, tinha gente pedindo recomendação, mas perdi. Todos os funcionários estão começando a ficar cansados aqui. Que isso? A mulher batendo. Vai embora. Gente, esses aqui já estão com cinco estrelas e não vaza. Já dei sobremesa pra eles. Não vaza. Olha, tá difícil. Pega uma porção aí pra você comer. Gente, vamos embora. Acabou. Vai, vai, vai. Preciso que esse pessoal mete o pé. Aí, ó. Tão saindo, pelo menos, aqui. Tai já tá dormindo ali na barraca, tá, galera? E o pessoal tá começando a ir embora. Vê se isso aqui segue aqui. Mas tem uns que estão indo embora. Crítico travadão aqui. Meu Deus, não. Meu Deus, não. Eu ia fazer uma festa pro Tai. Eu ia fazer uma festa pro Tai. Gente, mas eles nunca crescem no meia-noite ponto. Sempre demora um pouquinho. Tainho. Nossa. Foram filha da mãe comigo aqui, tá? Foram filhas da mãe. Nossa. Poxa, eu ia encerrar aqui. Ia fazer um bolinho bonitinho lá em casa, poxa. Caramba. O que que eu vou fazer com essa criança aqui? Curioso. Criativo. Mental. Motor. Social. Assim, ó. Vou colocar criativo. Não, vou colocar social. O boletinho é social. Porque ele vai desenrolar com a galera aqui no restaurante. E aqui no traço eu vou aleatorizar. No 3, ficou. 1, 2, 3. E ele é o quê? Aceado. Gosto. Maravilha. Mas aí que saco. Não era pra você ter crescido. Depois a gente vai trocar a roupa. Dorme aí. Acalma na barraca. Relaxa e dorme. Gente, me sou que tá doente. Foi tanto nervoso que ela passou ontem. Que ela ficou doente. Meu Deus do céu. Que perigo. Ô, gente. Vamos embora. Eu acho. Eu acho que já foi cozinhado pra todo mundo. Né? Todo mundo já recebeu seus pratos. Eu vou fechar meu restaurante. Gente, não tem porquê a gente manter ele aberto. Essa menina levantou. Você vai sair? Não vai. Desliguei o rádio. Tipo, gente. Gente, vamos. Bora. Começar a apagar a luz pra vocês irem embora. É isso, gente. Ó, todo mundo paradinho. Tal. Vamos fechar. Vamos ver o nosso lucro. A galera não vai embora. Infelizmente, não vai contar a resenha deles. Nossa Senhora. Passou uma moto. Sei lá o que. Que? Jesus Cristo. Eu não entendo esse povo que passa com essas motos barulhentas. Olha. Pelo amor de Deus. Eu fico imaginando dentro do carro. A pessoa não fica surda, não? Ou na moto, sei lá. Meu pai amado. Porque parece que isso é opção, né? Tipo, ela quer que faça o barulho. Bom, vamos ver quanto que a gente ganhou. Espero que 20 mil, 20 mil, 15 mil. 15 mil. Não, foi ótimo. Tá indo embora, mulher? Vão embora, gente. Vão embora. E 36 clientes a gente atendeu. Aliás, a gente atendeu mais, né? Que estão aqui ainda. Mas se eu fechar, não vai contar. Isso que é o problema. Ó, 36. Expulsando eles aqui, assim, ó. Calma, levanto. Eles estão levantando e sentando o tempo inteiro. Ai, ó, bugou. Eles estão bugados. Ó, 36. Vamos ver se vai contar ali. Não vai contar, ó. 36, não. Não conta. Por mais que faça toda a animaçãozinha bonitinha, não conta aqui. É uma pena. É uma pena. Então, não adianta. Por mais que eu expulse, não muda nada. Vou fechar. Fechei. E é isso, ó. Maravilha. Tivemos um... Nossa, 16 horas trabalhadas. Meu Deus do céu. Os caras devem estar todo mundo morto. Né, tadinhos? Serviço, excelente. Tempo de espera, tá? Tente contratar mais garçons ou chefes. Se a comida ainda está demorando demais para chegar à mesa. Demorar não está demorando, né? A galera que enrola para sair, eu acho. Tenta interagir mais com seus clientes. Eles vão apreciar. Ô, mais? Sai fora. Mas enfim, lucro de 14.318. Trabalhamos muito, muito. Acho que 16 horas é muita coisa. Muita coisa mesmo. Não acho que vale a pena trabalhar tudo isso. Deixa eu ver, ó. Não vai contar, né? A resenha deles. Não vai contar a resenha de ninguém. Mas, ó. Só para tirar a dúvida aqui, ó. 36. Aqueles dois que a gente expulsou. 36, 37, 38. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 46, 47, 48, 49, 50. Seriam 50 clientes que a gente teria atendido. O bom é que o dinheiro a gente ganha. Por mais que não conte a resenha e as estrelas. O dinheiro a gente ganha. O que é ruim é que muitos deles aqui já estavam 5 estrelas. E acabou não contando, né? Ó, e ele veio dar um beijinho nela aqui. Tipo, você trabalhou pra caramba. Deu o nome. Misuki, você deu o nome mesmo, tá? E eu confesso pra vocês que eu tô querendo comprar uma nova cozinha. Uma nova bancada dessa. Colocar aqui assim. Ou aqui, não sei. Talvez fechar aqui essa parte do banheiro. E colocar aqui. E ter três chefes. Eu acho que vai dar uma baita acelerada. Tadinho, eu não consegui comemorar seu aniversário. Tadinho. Que dó com toda essa criança. Mas o jogo, ele foi maldito comigo. Porque ele sempre dá uma atrasadinha na hora de crescer. Mas dessa vez, ele não atrasou. Viemos pra casa e acho que a gente tá sem luz? Não. Tem que pagar aqui. Calma, deixa eu pagar a conta aqui. Olha, eu preciso transferir dinheiro pra casa. Ó, 21 mil. Vou colocar... Ah, vou trazer 10 mil pra nossa casa, né, gente? A gente precisa de ter um dinheiro bom aqui. Perfeito. Já paga aqui as contas. Ô, Terry. Faz um bolinho aqui. Porque a gente vai recortar o parabéns aqui. Né? Pelo amor de Deus. Tem bolo já na geladeira, meu pai. Mas a gente vai fazer mais bolinho. Bolo de inverno. Vamos fazer o bolo. Porque aqui tem bolo de chocolate, bolo branco. Vamos fazer um bolo de inverno pra ser diferente, tá? Não acabou. Não acabou. Não fique triste. Porque a gente vai fazer o quê? Chamar os amiguinhos. Bora. Ó, a Misuki tá triste. Porque ele tá triste, Taizinho. Para. Poxa, tio, já estão tudo aqui, ó. Pra gente fazer só festinha. Demorou um pouquinho. Acontece. Caramba, quebraram a minha pia. Cara, foi esse homem, fila da mãe, quebrou aqui, ó. Teu bolo. Olha que bolo chique. Nada infantil, mas chique. Bora, gente. Quero dar parabéns. Isso. Quero dar uma parabéns. Vamos comer o bolinho todo mundo junto. Isso. Pronto. Taizinho. O que é isso? Olha a surpresa. Você achou que a gente tinha esquecido? Mas não. Surpresa. Porque senão você ia ficar muito na cara, né? Olha o abracinho do titio. Mas, mano, só de ter os nossos funcionários de volta, eu tô assim, muito feliz. Muito feliz, cara. Muito feliz. Não, gente, olha. Eu, no momento que eu fechei, que eu terminei de gravar, falei assim, não. Eu vou atrás desse mod, porque não é possível. Alguém fez. E eu ainda pensei, a Little MS Sense deve ter feito com todas as artesans absolutas um mod disso. Porque não tem sentido a gente ter que pegar aquele povo ali, ponto. A gente poderia escolher uma galera, sabe? Escolher até mesmo um familiar e afim. Ai, Deus. Mas deu certo. Que bom. Bora comprar uma caminha nova, que até que é de bebê. E ele não é mais um bebê. Acho que eu vou pôr uma belicha aqui pra poder colocar um PCzinho embaixo aqui pra ele. Pra ele ter o PC dele, sabe? Isso aqui eu acho que eu vou vender, ursinho. Ah, tchau, ursinho. Não tem onde eu te pôr. Vou comprar uma mesinha. Essa aqui que é bem bonitinha, ó. Que legal. Tudo. Isso aqui é um presente de aniversário. Você vai ganhar um computador, uma cadeira gamer. Essa aqui, ó, que é a mais bonita. Aí, ó. Um PCzão. 1.500. Isso aqui, ó. Duas telas, ó. Olha esse aqui. Qual que você quer escolher? Ah, você quer esses de 1.500? Tem esse de 2.500. Sério, tá? Você quer esse? Tá bom. Ah, ele escolheu esses, gente. Olha que fofo. Raparam o bolo. Ah, que bom que acabaram com o bolo. Porque a gente tem dois, né? Na geladeira. Gente, é isso. Era só uma confraternizaçãozinha de boas aqui. Bora encerrar. Porque a gente precisa dormir, né? Encerrar essa reunião. Vou contratar serviço de manutenção. Vou ficar eu consertando, não. Chega. Bora dormir, descansar. Dorme. Tai. Dorme também. Apesar que tá... Joga, joga. Vai jogar, sei lá. Nossa, tá tanto de coisa que tem aqui, Deus. Tem esses tablets aqui. Vou vender esses tablets. 800 contos de tablet. Vou vender. Bora vender. E... Você vai pra escola hoje? Não, né? Não. Perfeito. Pode jogar aqui no seu PC novo. Vai lá, se diverte. Daí, amanhã, no próximo episódio, a gente... Faz um makeover nele, tá? Muda as roupinhas. Deixa ele bem bonitinho. Bom, galera, é isso. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like e comentar bastante, tá bom? É isso. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.